Senhor, Tu sabes e conheces muito bem o meu coração. Conhece meu, deitar meu, levantar meu, caminhar, Tu me conheces. Sonda-me por dentro e por fora, Faz isso aqui e agora, Eu preciso, és o oleiro, E eu o vaso quebrado, Mas não desamparado, Faça-me de novo. Preciso, preciso ouvir Tua voz aqui, Preciso, sou dependente do Senhor, Preciso, viver longe desse amor, É impossível. Preciso, se estou chorando ou sorrindo, Eu preciso, Cada segundo ainda é pouco, Pra te amar preciso, Jesus, em minha vida é tudo o que eu preciso. Sonda-me por dentro e por fora, Faz isso aqui e agora, Faz isso aqui e agora, Eu preciso, és o oleiro, E eu o vaso quebrado, Preciso, mas não desamparado, Faça-me de novo. Preciso, preciso ouvir Tua voz aqui, Preciso, sou dependente do Senhor, Preciso, viver longe desse amor, É impossível. Preciso, preciso, se estou chorando ou sorrindo, Eu preciso, Cada segundo ainda é pouco, Pra te amar preciso, Jesus, em minha vida é tudo o que eu preciso. Preciso, preciso ouvir Tua voz aqui, Preciso, Sou dependente do Senhor, Preciso, Viver longe desse amor, Impossível. Preciso, se estou chorando ou sorrindo, Eu preciso, Cada segundo ainda é pouco, Pra te amar preciso, Jesus, em minha vida é tudo o que eu preciso. Jesus, em minha vida é tudo o que eu preciso. Amém